O ponta-bé inicial para o décimo campeonato municipal de futsal masculino, troféu Silvino Anderson, foi dado na última sexta-feira, dia 11 de setembro, no ginásio de esportes Ralf Gnesel. Na oportunidade, Grêmio Wunderwald e amigos da Serra abriram a competição pela divisão de acesso. Em um jogo de seis gols, o time do Grêmio venceu por 5 a 1. Na sequência, a atual campeão kriptonita encarou a equipe da Conectel pela divisão especial. Em partida muito disputada, o jogo terminou com dois gols para cada lado. Esta edição da competição conta com 10 times em busca do título na divisão especial e 14 pela divisão de acesso. Eric Lott, gerente de eventos esportivos da Fumpel, que esteve no evento representando a autarquia do município, comenta sobre a expectativa do evento e a importância dele para o município. Com certeza, com certeza uma das maiores competições de Pomerode, tanto é que é a décima edição, né? Então são 10 anos aí de muita história, tradição, nessa modalidade que é muito difundida aqui no sul do país. Logicamente, Pomerode não pode ficar atrás. Então o futsal, sim, é uma modalidade muito... Eu creio até que os jovens aqui em Pomerode, no estado de Santa Catarina, jogam mais o futsal do que o próprio futebol, né? Então, esse nosso campeonato municipal é importantíssimo para a nossa cidade. Como você falou, são 10 equipes na divisão principal e 14 equipes na divisão principal. São 24 times participando de um evento numa cidade com 30 mil habitantes. Então, para você ver a grandeza que é esse campeonato para a cidade. Então, com certeza, mais um ano aí de um baita campeonato. Como evento consolidado em Pomerode, já deixou muitos atletas e histórias bacanas na cidade. Um dos personagens é Rafael Rantum, que participou de todas as edições como jogador e hoje também faz parte da diretoria da APF Futsal. Em entrevista, Rantum faz questão de destacar esta competição em nosso município. Sem dúvida, é de uma importância muito grande, por já ter revelado até alguns atletas, por motivar cada vez mais, inclusive até a molecada, a chegar nesse estágio. Querendo ou não, hoje o Futsal ajuda com que as pessoas consigam interagir e ter até uma melhor qualidade, saúde. Enfim, é muito amplo, principalmente após que foi criado a Série A e Série B, que com isso deu oportunidade a mais equipes e a mais jogadores a poder participar. Talvez o maior legado seja manter os atletas em atividade, porque durante o ano, como nós, por exemplo, da própria APF, nós não temos uma equipe profissional em Pomerode ainda. Então, o que acontece? Várias dessas equipes são, na verdade, patotas, que jogam semanalmente, que participam até de outros torneios, torneios de bairros, que jogam futebol suíço. Uma grande interação da própria comunidade, do esporte em si. Acho que quem gosta, quem pratica, quem participa, quem não quer estar aí numa equipe jogando. Falando em futsal, na próxima semana acontece em Pomerode a quarta edição da Copa Vale Europeu. O dirigente da APF Futsal aproveita para fazer o convite para os pomerodenses prestigiarem a equipe e conta como o trabalho de base está sendo realizado. A equipe de base é uma grata surpresa. Eu acho que... eu acho não. Eu tenho certeza. A gente iniciou o ano aí com um projeto, junto com a Fumpel, de ter uma equipe de rendimento, de ter uma equipe de competição, de participar, até para os meninos se socializar, e para a gente ter uma ideia do nível, que existe aí em outras cidades. E a gente conseguiu bons resultados. No Circuito Sul Brasileiro a gente conseguiu um segundo lugar, fomos vice-campeões, dois terceiros já em duas etapas. Nas primeiras etapas foram mais derrotas do que vitórias e hoje, sem dúvida, são mais vitórias do que derrotas. Então a gente cresceu, a gente melhorou muito. E a preparação para a Copa Vale Europeu é... vamos dizer, é a garota dos olhos, o brilho no olho. São seis equipes esse ano, equipes fortes como o Maracuari, que disputa a primeira divisão do Catarinense, é líder da primeira divisão, o Crona Futsal Sub-20, foi campeão da Taça Brasil, equipe muito forte. Bom, o nosso é a PF, equipe do Lois, tetracampeão torneio de verão, talvez a maior força aqui do cenário regional amador. Fundação Municipal de Timbó, para quem se lembra, ano passado fomos eliminados aqui no regional pela equipe de Timbó. E a equipe campeã de Massaranduba, aqui ano passado, trouxe Jonas da seleção brasileira, Rafael Carioca, Wagner, tudo o pessoal que já jogou por grandes equipes. Seis equipes esse ano, duas chaves, todo jogo é uma final, porque chaves de três classifica dois, então você com uma derrota, a corda já começa a apertar no pescoço. Aproveito a oportunidade para convidar todas as pessoas, será um grande evento, um grande torneio, jogos com um nível muito alto, equipes muito fortes, vamos precisar do apoio aí, da torcida, para a PF, chegar aos playoffs, não vai ser missão fácil para nenhuma das seis equipes. Quem passar, quem se classificar, vou dizer que começa um segundo campeonato, a partir da semifinal e das finais. Lembrando que a Copa Vale Europeu acontece no município entre os dias 21 a 25 de setembro. Próximo 22 a 25 de setembro. Próximo 23 a 25 de setembro.